Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar novamente com você nessa lição Discipulado Família Cristã, que está baseada nesse livreto, nossa revista Família Cristã, aqui da Assembleia de Deus em Joinville, Departamento Discipulado para o Brasil. Esse manual utilizado tanto na Escola Bíblica Dominical, como em grupos de discipulado, em microgrupos de discipulado e também utilizado nos departamentos e ministérios de casais. E eu quero aqui louvar a Deus pela sua participação, você que tem acompanhado os nossos vídeos, tanto no canal da Iádio, quanto no canal do Discipulado para o Brasil. Que Deus abençoe você, a sua família e que você possa crescer muito na graça e no conhecimento de Deus. E hoje vamos falar sobre a lição de número 8, Orando em Família, a comunicação coletiva com Deus. Essa lição, ela é maravilhosa, porque ela trata da primeira ou a principal disciplina espiritual. Nós temos diversas disciplinas espirituais, mas nós podemos frisar que a oração, a leitura da palavra, o jejum e a prática das boas obras, são as quatro disciplinas principais da vida cristã. E Jesus, falando no Sermão do Monte, explicando sobre o reino de Deus, ele destaca essas disciplinas como as disciplinas principais e são disciplinas secretas, são disciplinas que devem ser praticadas no anonimato ou, no máximo, no ambiente familiar. A disciplina da oração, a disciplina do jejum, a disciplina da generosidade, das esmolas, boas obras, e também a disciplina da leitura da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. E nós observamos, lendo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, que o primeiro gentil que se converteu ao cristianismo, que foi o primeiro gentil discipulado, foi Cornélio, justamente porque ele chamou a atenção de Deus, pelas suas esmolas, pelo seu jejum, pela sua oração. Era um homem que buscava a Deus e precisava de um esclarecimento maior acerca do Messias. Então veja que Deus, ele dá muita importância às disciplinas espirituais. E quando nós falamos em atletas de alta performance, todo atleta de alta performance, ele pratica três ou quatro, máximo cinco disciplinas, que são os fundamentos do seu esporte. Cada esporte tem os fundamentos. E dentro do esporte, o atleta de alta performance, ele passa mais tempo praticando aquilo que é básico, aquilo que é rudimentar, para depois, então, praticar aquilo que é mais complexo. E nós podemos dizer que a base para um esporte bem sucedido é que o esportista, ele pratique os fundamentos. Um dos grandes boxeadores da história, se chamou Muhammad Ali, né? Cassius Clay, mas mudou o seu nome para Muhammad Ali, ele dizia que não gostava dos treinos, mas ele sabia que os treinos eram necessários e a disciplina era necessária para ele chegar a ser campeão. E na vida cristã não é diferente. Para que nós venhamos a ser bem sucedidos na vida espiritual, especialmente na vida em família, nós precisamos praticar bem as disciplinas espirituais básicas. E no contexto da nossa lição é a disciplina da oração. Nessa lição, orando em família, nós vamos falar, então, justamente sobre esse fundamento que é um dos fundamentos principais da vida cristã. E o texto da nossa lição fala a oração como comunicação coletiva com Deus. Existe a oração em secreto, a oração pessoal e individual, mas uma família bem sucedida é aquela que ora em família, que a família tem um ou mais momentos durante o dia, que busca a Deus junto e apresenta as suas necessidades ao Senhor. E o texto áureo que nós escolhemos é Mateus 7, 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. E a verdade prática é que o ministério de Jesus foi marcado por muitos momentos de oração. Assim também a família deve crescer espiritualmente através da conversa coletiva com Deus. E nós vemos a leitura bíblica em classe, em Lucas 18, do 1 ao 8, eu não vou ler, mas fala justamente da parábola do juiz Inico, quando Jesus reafirma, através da história de uma viúva insistente, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E quando nós observamos que a comunhão com Deus, ela não se dá apenas no ambiente de individualidade, mas sim na coletividade. Por isso é importante nós pensarmos na comunhão coletiva com Deus, porque quando se trata da comunhão coletiva com Deus, nós estamos falando da interdependência. Um membro da família depende do outro. Assim como na igreja, um membro depende de outro membro. Nós não somos isolados, não somos membros isolados, mas o corpo de Cristo vive em uma harmonia de interdependência. O problema é que muitas vezes os males acontecem tanto na igreja quanto na família, porque certos cristãos querem viver de forma independente, ou seja, não querem se sujeitar, se submeter, prestar contas a ninguém. E esse é um caminho muito difícil, porque é um caminho que vai levar para a autodestruição. O caminho da independência tira todas as proteções que temos, todas as cercas que temos, toda a cobertura espiritual e nos leva para a destruição. Então o homem não é independente da mulher, assim como a mulher não é do homem, os filhos dos pais, os pais dos filhos, mas nós não podemos ser independentes. Não podemos também ser totalmente dependentes, no sentido de uma dependência um do outro, em que um só dá e o outro só recebe. Também é uma relação que não está certa, não está correta, não está pautada num relacionamento saudável. Outro problema são problemas de codependência. quando numa família, ela não é uma família funcional, uma família desajustada, onde o membro depende do outro, mas aquele membro que ele está então no auge da dependência, ou seja, ele é o membro do qual o outro depende, ele também cria na sua cabeça uma ideia de depender daquela relação. ou seja, existem pessoas que são doentes emocional e espiritualmente, que elas precisam ter que alguém que dependa dela, para ela se sentir importante e valorizada, e ela depende disso, então é chamado de uma codependência. Porém, o que a palavra de Deus nos ensina, e no Novo Testamento são 28 mandamentos recíprocos, fala da interdependência, ou seja, a coletividade, um depende do outro, um cuida do outro, e todos estão em comunhão, e isso vale para a família. E o texto bíblico que me chama a atenção, que eu gostaria de compartilhar com você, e deve ser um dos textos base dessa lição, é Tiago 5,16. Tiago 5,16, diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, veja aí a interdependência, para que vocês sejam curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a oração do justo, na Almeida corrigida, pode muito em seus efeitos. Ou seja, se nós somos justos, vivemos uma vida de justiça diante de Deus, a nossa justiça através de Cristo, e passamos isso para a nossa família, a nossa família também vive nessa relação, e a oração de um justo pode muito, imagine a oração de vários justos, com certeza essa oração será ouvida diante de Deus. E nós vemos aqui na introdução da lição, a seguinte pergunta, e feita por muitos justos, qual é o efeito de uma oração feita por muitos justos? É um efeito inimaginável, é poderoso, quando muitos justos se unem em favor de um propósito. Agora é interessante que o comentarista da nossa lição vai dizer que o século XXI é marcado pelo ativismo. O ativismo é um dos principais males que atinge a sociedade e, consequentemente, atinge a igreja. E as pessoas vivem numa correria frenética, dizendo que não tem tempo, e colocando desculpas, que está muito ocupado para diversas atividades. Agora, aquilo que é básico, a disciplina essencial, ela não pode ser negligenciada, como eu falei no início. Uma disciplina básica, para nós termos uma vida cristã de sucesso, ela começa na oração. Então, Bill Raibus escreveu um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Imagine que coisa tremenda, tem muita gente que diz, eu estou ocupado demais e não posso orar, mas deve ser o contrário. Eu estou tão ocupado, que eu não posso deixar de orar, porque senão não vou dar conta das minhas ocupações. Martinho Lutero, certa vez, disse, hoje eu tenho tantas atividades, que vou precisar passar pelo menos três horas na presença de Deus em oração. Veja o que é as prioridades certas, no lugar certo. E muitos cristãos, talvez a grande maioria, tem negligenciado a oração, uma vida de intimidade com Deus, por causa do ativismo. E nós precisamos entender, meus amados, que nós precisamos vencer o ativismo. O ativismo é um grande gigante, que tem ceifado vidas, tem ceifado famílias, e tem ceifado ministérios. E nós precisamos submeter a nossa vida à disciplina, para não sermos tragados e engolidos pelo ativismo. E muitas vezes nós temos que aprender a dizer não para certas coisas, para não comprometermos o nosso tempo de comunhão com Deus, o nosso tempo de leitura da palavra, e o nosso tempo de oração em família. Para uma família ser abençoada, bem sucedida, ela precisa orar juntos. Todos sabemos a importância de orar, como eu já falei, e Mateus 6, 33, diz, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então o primeiro passo é buscar o reino de Deus, é buscar primeiramente a comunhão íntima com o Senhor. Não podemos desprezar. Se perguntar para 100 cristãos, 99,9 vão dizer que a oração é importante. Mas a grande maioria não consegue tirar um bom tempo de oração. Por quê? Porque oração se tornou algo teórico e não prático. E nós temos que deixar de oração ser teoria para tornar-se prática. cotidiana, a oração pessoal, individual, e a oração coletiva em família. A partir do momento que casamos, nós precisamos ter essa percepção e criar o hábito do casal orar junto. Quando o casal começa a orar junto e vier os filhos, os filhos vão entrar também nessa prática. Muitos casais deixaram essa oportunidade passar. E com a ocupação dos filhos, muitos agora que veem a grande necessidade da oração, se veem no meio de muitas demandas diárias. Então é importante que a gente consiga desenvolver a prática e o hábito da oração já nos primeiros dias, ou já na lua de mel do casamento. E quando nós oramos juntos, nós cumprimos o desejo de Jesus. Jesus fala em João 17 e 21, orando ao Pai da seguinte forma, para que todos sejam um, como tua Pai o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o grande avanço da igreja em unidade se dá à medida que a família vive em unidade. A partir do momento que a família está em unidade, o ministério está em unidade, e a igreja como um todo está vivendo em unidade. Agora, tem alguns benefícios da oração em família. Esse é o primeiro tópico. O primeiro benefício é a presença de Deus. A presença de Deus no meio do lar. Mateus 18 e 10 diz, Olha que promessa tremenda. Se o pai ou a mãe estão orando de joelhos a par da cama ou ao redor da mesa, Jesus está ali presente. Se estão fazendo culto doméstico, Jesus está ali presente. Se tem três, quatro, cinco, enfim, depende do número de filhos, a presença de Deus é garantida no ambiente familiar. A presença de Deus não começa a ser sentida no templo. Aliás, se você chegar no templo para o culto e estiver sem comunhão com Deus, não vai ser a unção do pregador que vai fazer você ter comunhão com Deus. Não vai ser a unção do louvor. Isso, a comunhão com Deus, ela já vem de uma vida de comunhão com Deus. É o viver diário. Então não é uma hora no domingo ou duas horas no domingo que vai transformar a tua vida. Mas o que vai transformar a vida é o viver diário com Cristo. E eu lembro-me muito bem da Arca da Aliança, quando ela foi retomada dos filisteus. A Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela representa a presença de Deus. E era a materialização da presença de Deus. E quando os filisteus enviaram a Arca de volta para Israel, ela chegou na Eira de Onã e ali então os homens não souberam como conduzir a Arca do Senhor. Muitos morreram. Houve muitas situações adversas e levaram a Arca do Senhor para a casa de Abimeleque, que morava numa colina, que era um sacerdote de Deus. E eles contrataram ou integraram o seu filho para ser então o guardião da Arca e cuidar da Arca do Senhor. E ali essa Arca ficou 20 anos na casa do sacerdote. Mas nós não vemos que houve uma mudança radical na sua vida. E quando então nós observamos que Davi teve o projeto de levar a Arca de volta para Jerusalém, houve também outro incidente com o Zá e ali a Arca ficou então no campo de Obed-edom, a Bíblia nos diz que a Arca foi levada então para a casa de Obed-edom e ficou durante três meses na casa de Obed-edom. Mas nesses três meses, Obed-edom e toda a sua família foram grandemente abençoados. Por quê? Porque a presença de Deus foi honrada, foi reverenciada, foi valorizada na casa de Obed-edom. E quando a presença de Deus é valorizada na nossa casa, quando a presença de Deus é honrada na nossa casa, então nós podemos ter convicção que Deus vai se fazer presente e nós vamos ver manifestações e tudo o que nós fizermos será abençoado e bem-sucedido. O segundo benefício de orar juntos é o poder do acordo. Então a oração coletiva tem aquele poder de acordo que Jesus fala em Mateus 18 e 19. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Ou seja, se a família concordar em comunhão com Deus sobre qualquer coisa, Deus vai conceder. Eu tenho uma experiência muito forte. Minha filha, ela tem um problema genético, uma doença genética ultra rara, chamado de deficiências raras associadas ao gene ZC4H2. É uma doença que é o único caso na América Latina. E esteve muito mal no hospital quando tinha um ano e meio mais ou menos de vida. E o médico praticamente desenganou devido a uma superbactéria ter afetado seus dois pulmões. E eu me lembro o dia que eu e minha esposa fizemos uma oração juntos. E entregamos a minha filha Maria Helena nas mãos do Senhor. E o médico disse, olha, esse tratamento que estamos iniciando é o último recurso. Se não houver, eu não sei o que fazer, porque em 20 anos de medicina, eu só tive um outro caso de uma infecção tão forte e foi muito difícil de tratar. E nós oramos a Deus e pela bondade e misericórdia de Deus. Deus agiu e curou a minha filha para a honra e glória do nome do Senhor. E ela saiu do hospital e para a glória de Deus, nunca mais voltou a ser hospitalizada e internada. Porque a oração em acordo, da família, em comunhão, ela move as mãos de Deus e Deus concorda com aquilo que nós concordamos. É claro que, e aqui o texto da lição vai nos dizer, que o acordo entre duas pessoas, dois discípulos de Jesus, não é uma mágica que força a Deus responder tudo o que nós queremos. Mas, quando nós nos unimos em propósito e apresentamos a Deus um pedido, esse pedido é um pedido feito não como egoísmo, mas é um tipo de pedido que o mestre endossará, ou seja, ele vai assinar embaixo. Então, como discípulos de Jesus, eu e a minha casa, eu e a minha família, oramos segundo a vontade de Deus. E Deus, ele concorda com aquilo que nós apresentamos diante dele. Também, orar juntos é dividir o fardo. Quando nós oramos em grupo, nós fazemos, então, com que as nossas necessidades sejam conhecidas pela família. Eu apresento os meus problemas internos, as minhas necessidades, a minha família, a minha família apresenta, cada membro apresenta o seu. E nós vamos orar por todos. E aí nós cumprimos Gálatas 6, 2, que diz, Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja que esse é outro dos 28 mandamentos da mutualidade, que o apóstolo Paulo nos coloca como interdependência. Tem fardos que eu não consigo levar sozinho, até mesmo na oração. Mas se eu convido alguém para orar comigo, o fardo é dividido, se torna mais leve, e a bênção de Deus chega até a família. Outra importância da oração em família são os recursos celestiais. Jesus, no texto que nós lemos, no texto auro, ele diz, Peçam e ser-lhes adado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe o que busca e encontra, e aquele que abre a porta lhe será aberta. Ou seja, quando nós buscamos a Deus com intensidade, e aqui são níveis de intensidade que Jesus fala. Não são coisas diferentes, mas é na oração em intensidade diferente. Nós vamos ver que o Senhor atende, porque a oração está em acordo com Deus. E nós temos um Deus que tem recursos infinitos para nos dar. Se nós orarmos por tudo e absolutamente tudo na nossa vida, para tudo Deus tem recursos, seja através de milagres, seja através de conselho da sua palavra, de orientação do seu Espírito, Deus tem recursos infinitos para o crente que vive em oração. e no comentário da Bíblia de Estudo do Discipulado, sobre o texto que eu citei, de Tiago 5,16, David Cornfield vai dizer o seguinte, que Deus deu a oração aos homens para lhes conferir a dignidade de causar mudanças. Olha só, Deus nos deu a oração dando uma afirmação, conferindo dignidade para nós, para que o homem seja capaz de produzir mudanças pela sua iniciativa de buscar a Deus. O milagre é Deus quem faz, o trabalhar é de Deus, mas eu tenho parte nisso, é uma cooperação, Deus poderia escolher trabalhar sozinho na minha família, no meu lar, no meu ministério, na minha vida de uma forma geral, mas Ele prefere trabalhar comigo, Deus é um Deus relacional, e Ele não despreza as suas criaturas, e por isso Deus valoriza a oração em conjunto, porque ela mostra a interdependência da família. Sobre os benefícios de orar juntos, nós já falamos da presença de Deus, o poder do acordo, em dividir o fardo, nos recursos celestiais que Deus tem à disposição, mas uma coisa muito importante da oração juntos é a paz de espírito para a família. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, dos 6 ao 7, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, para nós apresentarmos nossos pedidos a Deus. E ele conclui que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que receita tremenda, nós vivemos em um mundo de ansiedade, em um mundo onde, mais do que nunca, as pessoas têm dificuldade de encontrar a paz de espírito, seja pela ansiedade, pelo esgotamento, pelas pressões do dia a dia, seja pela depressão, por tantos problemas da alma e no espírito, que acaba refletindo, queira ou não queira na vida espiritual. Agora, se você quer paz do espírito, apresente a Deus todos os seus pedidos, todas as suas ansiedades. Eu noto na minha vida espiritual, dias que eu estou muito ansioso, eu começo a orar e de repente vem um turbilhão de pensamentos na mente. Então eu aprendi com o sábio servo de Deus, eu levo a minha agenda e uma caneta e no momento que eu estou orando e vem o pensamento, você tem que fazer isso depois, você tem que fazer aquilo, vem muitas coisas na mente, eu vou anotando tudo. Porque uma vez que eu anoto, o meu cérebro, ele libera aquilo através da anotação e eu vou anotar, preciso depois visitar uma pessoa, preciso fazer um telefonema, preciso ver o WhatsApp, preciso fazer isso, aquilo. Essas tarefas nós vamos colocando em uma forma organizada, embora todos nós temos uma forma de agenda, de controle, mas enquanto eu estou orando, estou ansioso, eu coloco tudo isso e deixo ali. E aquilo ali acaba por sair da minha mente e me ajudar a eu estar em silêncio com a minha alma em paz para me conectar com Deus. E eu coloco tudo isso para Deus. Senhor, tu sabes que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu estou preocupado com isso, aquilo. Então, é o momento de você desabafar, é o momento de você abrir o coração. É uma das principais terapias, inclusive para a depressão, para a angústia, é você falar com Deus, porque você abre o coração. E quando você ora em família, você faz com que os outros também tomem parte nas preocupações e possam lhe ajudar na oração. Então, nós vamos falar agora no segundo tópico, que é como orar em família. Você talvez diga, pastor Juari, eu sei da importância, dos benefícios, como eu vou fazer isso? Então, primeiro, reserve tempo. Para se tornar um hábito, é necessário encontrar um momento especial para a oração. Então, pode começar em períodos breves e à medida que for possível, pode se ampliar. você tem que colocar isso na sua agenda. Tudo aquilo que é importante para nós, nós colocamos na agenda. E a oração, ela tem que ir para a agenda também. O tempo de oração, o período devocional e o período em família. Você pode orar juntos, no café da manhã, no almoço, no jantar. Essa prática de todo crente, orar ao redor da mesa. É um momento também de comunhão com Deus. Mas nós temos que ter um momento também, antes, momento no amanhecer ou ao deitar. Para cada família vai funcionar de uma forma melhor. Talvez todos acordam cedo, seja melhor pela manhã. Talvez a rotina dos familiares não coincida, mas à noite, antes de dormir, talvez seja o melhor horário para buscar a Deus. O importante é tirar um tempo para buscar ao Senhor juntos e quem sabe uma vez por semana, no seu dia de descanso, no seu sabá, que todos devemos ter um dia de descanso diante do Senhor. Nesse dia, você pode ampliar esse tempo de devocional em família. também nós vemos uma maneira de tornar a oração eficaz é pedir perdão, ver se há alguma coisa a ser resolvida entre a família, se há alguma ofensa que foi cometida, alguém está bravo ou triste com o outro e começar pelo perdão, porque a partir do perdão, as portas vão se abrir para a oração. O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, do 21 ao 24, justamente que se nós formos apresentar algo a Deus e não perdoarmos, não será aceita a nossa oferta a Deus. Se nós formos orar, como na oração do Pai Nosso, e nós orarmos, Senhor, perdoa minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Mas se eu não perdoei, a minha oração será ineficaz. Então, primeiro é ajustar o perdão. Depois, anotar os pedidos. Durante o dia pode ser anotado, durante a semana, é uma coisa que tem que ser criado um hábito. Eu como pastor tenho o hábito de anotar meu bloco de notas no celular, todos os pedidos de oração que são me feitos durante o dia, semana, na igreja, no tempo. Eu anoto todos, porque a nossa memória é muito falha. E nós precisamos, ao lembrar de um pedido de oração, você não pôde orar naquele momento, anota o pedido para orar depois. Também não critique. Então, quando se ora em família, às vezes aquele membro da família, o filho, a filha, o esposo, a esposa, não sabe orar com palavras bonitas, de uma forma retórica, mas o que vale é a intenção da oração. Então, não ria, não critique a forma do outro orar, porque depois ele pode relutar em orar de voz alta. E esses são alguns momentos. E por quem orar, né? Então, por quem eu devo orar? Primeiro, orar por si mesmo. Cada membro da família ora por si mesmo, porque você precisa estar bem com Deus, para você poder abençoar os outros. Depois você vai orar uns pelos outros, por cada um dos teus filhos, cada membro da família, impondo as mãos, ministrando a bênção. Muitas vezes, nesse inteirinho, às vezes tem um tempo programado para oração, você pode sentir de Deus de orar por um membro da família. Ontem mesmo, nós sentimos, eu e minha esposa, de orar pela minha filha, e nós dois, então, conversamos, fomos lá, impomos as mãos sobre ela, e oramos por ela, em um momento do dia. E isso é muito importante, a cada momento, a gente ser sensível a voz do Espírito Santo também, e oraram-os pelos outros. Orar pelos amigos, a família é a célula mater da sociedade, e a família cristã é a célula de bênçãos para a sociedade. Então, a família orando pelos seus vizinhos, da frente, de trás, da direita, da esquerda, quem mora em condomínio, apartamento, os vizinhos de cima, de baixo, ora por todos os vizinhos, ora pelos amigos, ora por aqueles que precisam da sua oração, pelas necessidades que são apresentadas na igreja, porque quando nós oramos pelos nossos amigos, nós somos abençoados por Deus. A Bíblia diz, em Jó 42,10, que Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Também, orar pelos inimigos, e é o mandamento de Jesus, orar pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem. Só tem um jeito de você amar os seus inimigos, é orar por eles. Se você não conseguir orar pelos seus inimigos, você não consegue amar os seus inimigos. e aqui eu estou falando dos inimigos no sentido daquelas pessoas que muitas vezes buscam inimizade ou ocasião contra nós, mas o cristão não deve buscar ter inimigos. Mas se você, de alguma forma, tem desafetos, que de preferência não foram por sua causa, ore por eles, abençoe eles, e logo você vai estar amando, e isso vai se tornar, diz a palavra de Deus, como brasas acesas sobre a cabeça deles. Como vencer através da oração? Então nós vamos ver que a oração da família, ela tem poder, e nós vamos conseguir vencer as tentações. Só tem uma fórmula de você vencer a tentação, é através da oração e da palavra. Quando você ora, Deus repreende a fúria de Satanás, e te dá forças para dizer não para a tentação. vencer as enfermidades na oração, já contei um testemunho aqui, mas a Bíblia é repleta de testemunho de famílias que obtiveram resposta e vitória de Deus para enfermidades através da oração. Ezequias, a viúva de Sarepta, Marta, Maria e Lázaro, Jairo, o oficial do rei, e tantos e tantos outros que venceram através da oração. E todas as dificuldades que se apresentam nos nossos dias. A oração é um recurso para todos os momentos de dificuldade. Lembrando que a oração, ela não deve ser o último recurso, mas a oração, ela deve ser o primeiro recurso. É o recurso inicial. A oração, ela deve ser um momento especial para a família buscar a presença de Deus. E eu recomendo, para você que quer iniciar então oração com a família, tirar momentos breves e ler a palavra juntos e meditar no mesmo texto bíblico. Outra recomendação, você pode usar um devocional diário. E eu quero mostrar aqui um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Esse livro é extraordinário. Ele fala a respeito da oração, do lugar secreto, da comunhão com Deus. E é muito importante, são 52 meditações que podem ser feitas uma vez por semana com a família ou durante todo o dia da semana aquele mesmo devocional até completar o ano. E logo no primeiro devocional me chamou a atenção de uma família, aqui é uma ilustração, que eles estavam desesperados por situações financeiras que sobrevieram para a família. E levaram a oração então como último recurso. Estavam numa situação difícil e de repente esse casal de norte-americanos, eles viram, olha, só tem um jeito, nós vamos orar. E quando eles estavam orando, de repente começaram a ouvir uma voz que dizia assim, se você precisa de ajuda, ligue para 911, que é o número da polícia nos Estados Unidos. Se você precisa de ajuda, ligue para 911. E aí eles ficaram apavorados com aquela voz, o que será isso? E aí observaram que a voz vinha da garagem, foram ver na garagem, era um brinquedinho de uma ambulância que estava no chão e estava pressionado o botãozinho que saiu uma voz daquela ambulância. Se você precisa de ajuda, ligue 911. De repente aquele casal, eles olharam um para o outro e aquela mensagem ali que entre aspas foi por acaso, mas na verdade o próprio Espírito Santo fez eles ouvirem isso, se tornou então algo com significado. Eles pensaram, olha, se nós precisamos de ajuda, vamos para o 91.1, Salmo 91.1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E então eles fizeram um compromisso renovado, renovaram o seu propósito de relacionamento com Deus no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. E aí então, através da intimidade com Deus, eles venceram o seu problema financeiro. Não tem problema, não tem dificuldade, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não consiga vencer através da oração. Isso é importante você ensinar para os seus alunos. Outro ponto muito importante que é um ponto de discipulado é o seguinte, é explicar para os seus alunos que a oração é um diálogo e não um monólogo. então mesmo que cada membro da família ore, mas é importante que ao findar esse momento de falar, também se faça um momento de silêncio, dois ou três minutos para ouvir Deus. E Deus vai falar no coração dos membros da família, seja como foi o caso deles, através de um brinquedinho falando para ligar para 9-1-1, mas num sentido mais literal que acontece na vida de muitos crentes, estamos orando e de repente em silêncio pedimos Senhor, o que o Senhor quer falar? Fala comigo. Aí nós ouvimos Deus citando um versículo, você lembra de um trecho de um versículo, você lembra de uma referência bíblica, o Espírito Santo faz você lembrar de alguma coisa, ou Deus fala audivelmente lá no seu coração de forma clara e direta e você precisa ter esse entendimento que Deus é um Deus vivo e não é só nós falarmos, mas nós devemos também ouvir Deus falar conosco. Na nossa lição nós temos um espaço aqui de meditação onde há várias frases a respeito da oração, eu vou citar apenas três frases, a oração não é o mínimo que podemos fazer, é o máximo, olha que frase interessante, John Blanchard ele vai dizer também outra frase, precisamos de mais cristãos para os quais orar é o primeiro recurso e não o último, o primeiro recurso deve ser oração e não o último, que ensinamento tremendo, e também a última frase aqui de John Bunyan, aquele que foge de Deus de manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia, e eu diria mais, aquele que foge do encontro com Deus de manhã vai ter um grande encontro com Satanás durante o dia, por isso queridos, nós precisamos muito orar, eu recomendo você usar essas frases para motivar os seus alunos participarem da escola bíblica, você pode mandar uma mensagem de texto, um whatsapp para ele com essa frase e falando, olha nós teremos a nossa escola bíblica onde falaremos sobre oração, ou concluir a sua lição com uma ou mais dessas frases projetadas no data show e fazendo os alunos falar, cada um falar um pouco sobre o que acha dessa frase e como isso pode motivar a sua vida de oração. Lembre-se, a oração é uma disciplina espiritual diária e nós temos que desenvolver o hábito de orar em família, quando nós oramos juntos temos a certeza que a família fica mais unida e as dificuldades da família são resolvidas através do poder da palavra de Deus e da comunicação coletiva com Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima aula em nome de Jesus.